Olá, eu vou fazer a correção da atividade que ficou, que foi sobre o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, a primeira questão fala sobre o grau da função. Então, que a equação possui. É aquilo que você viu lá no instinto fundamental, quando o professor de aula, vamos tirar o valor do x. Então, na raiz, a gente vai procurar saber o valor do x. Então, essa primeira função aqui, como tem esse 2, ela é do segundo grau. Então, ela tem duas raízes, dois valores de x. Aqui é uma função exponencial, tá? Aqui é uma função do terceiro grau, ou seja, ela tem três valores para x, ou seja, essa função, ela corta o eixo x em três pontos. A opção d é uma função constante, ou seja, é uma reta horizontal paralela ao eixo x, passando no ponto y igual a 5. E, portanto, a opção correta é a opção r, tá? Uma vez que aqui, ó, na letra x, aqui você tem um unzinho, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de função do primeiro grau, tá? Identifique a função polinomial do primeiro grau, que é crescente, tá? Então, a função crescente, você tem duas maneiras para identificar. A primeira é a posição, ela é assim, ó. E a segunda maneira, o A, o coeficiente A, a letra x, ela é positiva. Então, essa primeira lei, a primeira aqui, ó, o A é negativo, tá? É uma função decrescente, tá? O decrescente é assim, ó, é ao contrário, ela muda de inclinação. Então, positivo é assim, negativo é assim. Essa B é uma constante, então, ela é paralela ao eixo x no ponto y igual a 6. AC é decrescente, portanto, a opção correta é a opção D, uma vez que o A aqui é positivo. E essa opção é, é uma função constante, paralela ao eixo x, passando no y igual a menos 3, certo? Então, tá aqui, ó. A opção correta é a opção D. Identifique a função do primeiro grau, que é decrescente, tá? Então, ó, na opção A, o coeficiente é mais 3, então a reta é decrescente. Na opção D, você tem uma reta constante, ou seja, A igual a zero. Na opção C, o A é mais 5, uma reta crescente também. Portanto, a opção correta é a opção D, porque o A é negativo, tá? E a opção E, você tem uma função constante. Qual das funções abaixo representa a reta do grau? Então, você tem duas maneiras, duas não, três maneiras para identificar, tá? Você pode escolher esse ponto aqui, que é o ponto x0, y3, bota o zero na opção, faz o cálculo, o resultado tem que dar 3. Outra maneira é pegar esse ponto aqui, esse ponto está entre menos 1 e menos 2, então vai ser menos 3 meios, tá? Então, vai ser menos 3 meios, esse menos 3 meios aqui é o valor do x, e o índice não é zero. Então, você bota o menos 3 meios na função, tá? E o resultado vai ter que dar zero. E uma terceira maneira de identificar é você localizar o coeficiente B. O coeficiente B, pessoal, ele é o local onde a reta passa. Então, você observa que tem duas funções aqui, cujo B é 3, que é esse valor aqui, onde a reta passa. Então, ou é essa opção, ou é essa opção, tá? Então, você vai ter que escolher agora um ponto. Ou você pega o ponto aqui, 0x, y3 e bota, né? Se você pegar aqui e botar o 0, ó, menos 2 vezes 0 é 0, mais 3 dá 3. Aqui também, 2 vezes 0 é 0, mais 3 dá 3. Então, através desse ponto aqui também não deu para você identificar a reta. Então, você vai ter que partir agora para esse ponto aqui, ó. que é o ponto menos 3 meios e 0. Então, se você botar aqui menos 3 meios, vai dar 6 menos emendada, mais 2 vezes 3 dá 6. 6 meios, 6 dividido por 3 dá 3. Então, 3 mais 3 dá 6, tá? Então, não é essa a opção. Portanto, a opção correta é essa a opção B. Porque se você botar menos 3 meios aqui, que é o valor do x, ó. Aí vai dar mais e menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 dá 0, tá certo? Portanto, ó, a opção correta é a opção D, ó. Repetindo, ó. Mais e menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Tá aqui o menos aqui, ó. E menos 3 mais 3 dá 0. Certo? A opção D, ok? Observem os gráficos a seguir. O gráfico que representa corretamente a função Y menos 2X mais 5 é... Então, observe aqui que o A, tá? Ele está negativo. Então, é uma função decrescente. Então, decrescente aqui, ó. É A2, A3 e A4. Certo? Aí, agora, olha o B, né? Olha o B, tá? O B é 5. Então, ó, a única reta decrescente que passa do 5 é essa aqui, ó. Portanto, você não vai precisar nem escolher outro ponto. Tá? Basta identificar pelo B. Certo? Ou, se você quiser, você pode pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto é 0, 5. Tá? Então, você bota o 0 aqui, ó. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 5, 5. Ou, esse ponto aqui, ó. 1, 2... É 5 meios esse ponto aqui. É 2,5, ó. 5 meios, tá? Então, se você botar aqui 5 meios, 2 vezes, menos 2 vezes 5, dá mais 10 meios, dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá, exatamente, o valor do Y aqui, do ponto, que é 0. Esse ponto, ele é 5 meios e 0, tá certo? Portanto, a opção correta é a opção C. Tá? Então, bom estudo. Façam atividade de vocês, tá? Se... Verifiquem as notas de primeiro e segundo de mérito. Vejam se tem alguma correção. Então, se tiver, tá? Vocês procurem entrar em contato comigo o mais rápido possível para que eu possa fazer essas alterações, tá ok? Então, pra vocês... Tchau.